Já está em vigor o MEI Caminhoneiro. A nova lei estende aos motoristas de carga autônomos o direito de formalizar a profissão e receber benefícios previdenciários como aposentadoria e auxílio-doença. Segundo o Ministério da Economia, o público que pode ser atingido por essa medida supera um milhão de transportadores autônomos em todo o país. Ser caminhoneiro tem um lado de aventura, é conhecer lugares novos e pessoas diferentes, mas é uma atividade de risco que exige concentração extra e o dobro de responsabilidade. O peso é ainda maior para motoristas autônomos, que sem sobra para pagar o INSS, vivem sem aposentadoria e sem poder adoecer. Alan Cavalcante conhece de perto essa realidade. Muito difícil, quase discriminado por conta de muitas coisas. Agora o futuro do Alan poderá ser mais tranquilo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui a categoria no modelo de microempreendedor individual. O chamado MEI Caminhoneiro vem facilitar o acesso aos benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença e pensão por morte e dá o direito de salário maternidade para as caminhoneiras informais. Com a inclusão no MEI, além dos benefícios previdenciários, esses profissionais terão CNPJ e com isso acesso a financiamentos bancários. Eles também vão poder emitir nota fiscal. Dá mais segurança, entendeu? No trabalho e sobre aposentadoria também, né? Dá segurança. No caso dos caminhoneiros, eles podem se inscrever como microempreendedores se tiverem faturamento de até 251 mil reais por ano. O valor da contribuição previdenciária será 12% sobre o salário mínimo. Essa iniciativa, ela visa incentivar o empreendedorismo e especialmente formalizar os transportadores autônomos. O SEBRAE avalia como muito positiva a lei e está preparando conteúdos para que os microempreendedores possam se beneficiar e saber em que situações eles podem se inscrever como microempreendedores individuais transportadores autônomos de carga.